Há nove anos, o Centro de Valorização da Vida, o famoso CVV, realiza atendimentos em Chapecó. Oferece um espaço de escuta e acolhimento para quem deseja conversar de forma anônima. Todo esse trabalho é voluntário e é exatamente o que a organização precisa de pessoas que possam doar um pouco de tempo para ouvir pessoas e fazer parte do projeto social. Traz aqui no ar. O espaço já chegou a ter aproximadamente 30 voluntários. Atualmente está com 7, um número considerado baixo para todas as demandas de atendimento. O ideal seria mais de 20, né, para a gente atender pelo menos dois horários. Hoje a gente só consegue contemplar um horário. Das seis horas da tarde até as dez horas da noite. O atendimento é remoto e pode ser realizado de casa. O trabalho é feito para amparar as pessoas que estão precisando de ajuda ou desabafar sobre problemas enfrentados na vida. Na maioria das vezes, o atendimento é para quem sofre com depressão. É gratificante, porque na maioria das vezes a gente recebe uma pessoa que está, às vezes, em pranto e mediante a ajuda que a gente fornece durante o tempo que se está conversando, ela vai se acalmando e no final ela diz, foi tão bom a gente poder conversar e agradece, agradece muito. Para ser voluntário é necessário realizar uma inscrição. É preciso entrar no site cvv.org.br, acessar a aba Seja Voluntário e seguir o passo a passo. Mas para isso também precisa se enquadrar em alguns critérios. Ter mais de 18 anos, ter disponibilidade de tempo para plantões de quatro horas semanais, fazer o treinamento de seleção de voluntários. A pessoa que entra para o CVV, ela vai fazer o curso e depois, através de facilitadores que são de todo o Brasil, que é uma rede bem forte de estudos que a gente tem, ela vai estar sendo capacitada. Durante o ano, o CVV também realiza muitas campanhas de empatia ao próximo. Para muitas pessoas, o 188 é a porta de entrada da esperança, muitas vezes para sair do fundo do poço. Somente em 2023, foram mais de 10 milhões de atendimentos através deste número, com cerca de 3 mil voluntários. Aqui no Oeste, além de Icxapecó, também o CVV tem o posto em Concórdia. Por isso, a importância do voluntariado neste trabalho social. É muito bom ser voluntário. É maravilhoso a gente poder auxiliar, ajudar as pessoas que necessitam, que nos ligam. Quem tiver essa disponibilidade de ser voluntário, que faça sua inscrição e que venha com a nossa família voluntariado. Há 62 anos, o Centro de Valorização da Vida realiza atendimentos no Brasil. Atualmente, são 92 postos físicos que atendem, em média, mil pessoas por dia. Trabalho importante, que sem dúvida ajuda a salvar vidas. Quem quiser trabalhar como voluntário, colocar um tempo, não é trabalhar, é disponibilizar um tempo como voluntário. O site está aí no vídeo para você buscar mais informações e se disponibilizar, tá? É cvv.org.br ou você liga no 188, tá bom?